Estou escorrendo de dentro do meu corpo. Estou coletada dentro de um corpo alieno para mim. Escrevo. Diagnosticada como bipolar, uma artista plástica projetou seu transtorno em retratos que extravasam a sua dor. Quando eu era 21, eu tive uma depressão muito ruim em Londres. E, na verdade, o único que me salvou, no final, foi o meu desenho. Meu irmão, em um momento, disse a mim, olhe, pegue aquele pequeno quarto na frente e desenho lá. Meu irmão, literalmente, disse isso para mim. E é isso que eu comecei a fazer. Tchau, tchau.